A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Plus 11 garotos Being led by Our band Being led by Tazar Being led by Being led by C顆lits 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 CK CK Amém! 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 Amém. 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 Denhuang Longli, Denhuang Longli, seu batalho líder. Cláss 11 boys. Cláss 10 boys, batalho líder, Abo Arangham. Cláss 9 boys, batalho líder, Wolfgang Kamboa. Cláss 8 boys, batalho líder, Vicky Halang. Cláss 7, they are being led by, Wingate Sawing. Cláss 6 group of boys, batalho líder, Su Wang Wangsu. Cláss 5 boys, batalho líder, David Charu, Abo Ola. Cláss 5 group of boys, batalho líder, David Charu, Abo Arang. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL